E fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai ter um jogo, assim, muito emblemático. O filho do Tevis vai enfrentar o Corinthians. Mano, eu tô ansioso pra esse jogo, parece que esse jogo é uma final, tá ligado? Eu tô muito ansioso pra jogar essa partida. De fato, muito, 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 muito emblemática. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nessa partida, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Então bora lá, eu vou te mostrar, além disso vai ter outros jogos e eu vou mostrar pra vocês quais vai ser, tá bom? Então vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai começar enfrentando aqui o Corinthians, certo? Pela Sul-Americana. Essas aqui já são as quartas de finais e os enquadramentos são o seguinte. Corinthians e Boca Juniors, Argentina e Juniors e Barcelona, Defensa e Injustice e Caracas, Bragantino e Atlético Paranaense. É, a gente vai começar enfrentando o primeiro jogo fora de casa. Aí depois a gente vai ter o Banfield pela Copa de Primeira, que eu nem sei o que é isso. Acho que faz parte do, tipo assim, acho que não é a Copa da Liga, acho que faz parte da Liga em si. Que é todo estranho, o campeonato da Argentina é meio esquisito. Enfim, aí a gente vai ter esse jogo, aí depois a gente tem a volta contra o Corinthians e a gente termina jogando contra o Arsenal. Por essa Copa aí. Porque não tem mais Liga, só tem essa Copa agora. Que eu também não sei pra onde que vai. Enfim. Deve ser o segundo turno do campeonato dos caras. Sei lá, mano, eu não sei, eu não entendo o campeonato argentino. Aí vão comentar, vão falar pra mim aí no comentário do vídeo. Ai, Matheus, mas o campeonato argentino, é porque o campeonato argentino funciona assim, assim, assim. Porque eu não sei o que, não sei o que lá, irmão. Eu não entendo nem, eu não entendo o campeonato carioca, que é do meu país. Eu vou entender o campeonato argentino, que é dos caras. Uma coisa que é interessante de observar, somos o artilheiro do campeonato da Sul-Americana, né? Com 12 gols em 10 partidas. Enfim, no mais é isso. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou trocar o cabelo dele, hein? Um jogo importante sim. A gente sabe que hoje em dia os jogadores estão nessas, né? Jogo importante, bota o cabelinho bonito. Vamos ver o que tem de bom aqui de cabelinho pra ele. Mas você quer saber de um? Ele vai meter esse Moicas aqui, ó. Mano, o bichão ficou feio, o bichão ficou horroroso com esse Moicas. Caraca, o bichão ficou horroroso com esse Moicas. Mas vai ser isso aí mesmo. O bagulho vai ser assustar o zagueiro na face. O zagueiro vai olhar pra ele e vai ficar assustadaço, mano. Que isso. Primeiro jogo na Neoquímica Arena. Matia Teves. Caraca, doidão. Bora pro jogo. E pra você não ficar feio que nem o Teves, tem que deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Tá ligado, né? Uma coisa que eu queria aproveitar e falar aqui. Você vai falar assim, Matheus. E tem Corinthians. No IFC, não tem. Mas você pode ter. Usando o mod que eu uso, usando o patch que eu uso. Você pode ter o Brasileirão todo licenciado e desbloqueado pra você poder jogar. Com o Brasileirão Série A, Série B, Série C. Com todos os times de Palmeiras, Corinthians, Santos. São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Cuiabá. Enfim, todo liberado. Eu vou deixar o link pra você comprar o seu aqui no comentário fixado, tá bom? Vale super a pena. E eu recomendo muito. Eu uso. Vale a pena. Deixa o jogo muito mais imersivo. Fica muito mais gostoso de jogar. Principalmente se você começar no Brasil e tudo mais. Ou se você planeja começar em outro país e vir pro Brasil. Vale a pena. Que nem eu comecei na Argentina, mas eu tenho um plano de ir pro Brasil. Isso é possível usando esse patch, esse mod. Eu vou deixar o link pra você aí. Lembrando, é só pra PC. Mas vale super a pena, tá bom? Que bola, que bola, que bola é só fazer! Vamos! Que assistência, hein, pai? Que assistência, hein? Aí foi o passe, hein? Carlos Miguel ficou pra nada. Do que adianta ser grande se é bobo? Adianta de nada, pô. É grande, mas é bobo. Olha lá, olha lá! Esse gol vai ser difícil de fazer, né? Tranquilidade. Parecia bom o chute. Carlos Miguel vai alcançar lá no alto. Ou não também, né? Do jeito que ele é bobo. Toma! Toma! Vamos, Carlos Miguel! Pega essa daí! Tu não é o brabo! Tu não é o brabo! Tu não é o brabo! Aqui, ó. Toma! O cabelo é esse, doidão. É um golaço! É, vai dar pro Corinthians, não, hein? Acabou-se! Esse vai ficar na casa deles. Mais um minuto de bola rolando. Tá aí! Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco... Cara, que cabelo é esse? Daidão, que cabelo é esse? Passa no mínimo dois gols. Vixe! Tem que meter mais um. Brocales mais um. O Fortaleza foi o adversário mais difícil. Aí vai lá nesse segundo tempo, viu? O Corinthians vem e faz quatro gols, né, gente? Bola cruzada pra... Toma mais um! Toma mais um! Ó, aqui, ó. Ó. Eu sou o brabo, paizão. Ele... Mano, ele veio focado, né, mano? Vamos falar a verdade? Que ele veio... Ele veio na vontade do caramba pra jogar com o Corinthians. Não vai estar tendo como, mano. Pra mostrar respeito, né? Pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Não tem jeito. Ele amassa, mano. Todos os brasileiros que ele encontrou até agora, ele amassou, fi. Fortaleza. Amassado. Grêmio amassado. Corinthians tô amassando. Gustavo Henrique. O maluco é o terror dos brasileiros. Ele protege. Tem pressão. Voltou atrás. Tem eu, tem eu, tem eu. Hat-trick do homem. Ai. Ai. Ai, Kalica. Toma. Meteu o mortal ainda. Ai. Ai, Kalica. Ai. Três no Corinthians, tá? Esquece. Sai o gol do hat-trick, Caio Ribeiro. Que dia inspirado pra ele. É o terceiro do jogo. Inspiradíssimo. Que golaço. O plano está sobrando hoje em campo. Gol de centroavante. Só ajeitou, bateu e tome. E o Carlos Miguel não encontrou nada. Meteu um mortal, Alisson. Acho que esse cabelo aí deu boa, hein? Ih. Metiu o gol e saiu. Ih. Olha o Cavani entrando no meu lugar. Isso aí pra ser aplaudido, né? Aplaudido por quem também? Deve ter vindo três torcedor aí. A Arena Neoquímica. O bagulho é na bomboneira. Na bomboneira o bagulho vai ficar esquisito. O pau vai torar lá, fi. Os malucos tomaram de quatro em casa, mano. Que isso, Corinthians? Que isso? Os malucos tomaram de quatro em casa, mano. Mildo's Bro, Almeria, Hanberg, Colônia, Southampton. Do Brasil, nada, né? Teves, uma grata surpresa. Teves marca três contra o Corinthians. Alguém imaginava ler uma parada dessa em algum momento? Teves foi o herói do Boca Juniors, marcando três gols na partida contra o Corinthians. Agora a gente vai ter o Banfield. Eu não tô... Olha lá. Zona A, zona B. O bagulho aqui é... Eu não entendo esse bagulho aqui. Não sei o que é isso aqui. É, deve ser a Copa da Liga dos caras, né? Deve ser tipo a Copa do Brasil dos caras isso aí, né? Só que... Sei lá também. Bagulho bizarro, mano. Muito complicado o campeonato argentino. Bom, então bora lá. Tamo descansado, tamo bem. Tado é o médio. Acabei de broncar um hat-trick. Tô com a confiança lá em cima. Bora. Promessa de jogo. Ah, promessa de jogo. Estreia. Tem que largar bem. Simbora. A série de três, sinalização no gol. É esse daqui mesmo. Nem li o resto. Ah, aquele abraço. Ah, aquele abraço. Na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Bom futebol eu não garanto, não. Eu, Gustavo Villani. Vai ter futebol. Bom eu não sei. Também quer tudo. Quer futebol e ainda quer bom. Posso entregar futebol. Bom eu não sei, não. Exigente. Olha lá. Bateu pra fora. Ele encheu o pé. Tava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância. Podia ter batido colocada. Mas ele preferia... Opa. Toma. Sem chance pro goleirão. Aqui eu brinquei. Ó. Ai. Ai. Tô brincando, puta. Eu acho muito massa essa comemoração. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Eu acho essa comemoração muito engraçada, mano. Bora. É o homem. Brocoulis. Brocoulis. Acho que esse cabelinho deu sorte, hein. Cabelinho é zoado, mas... A sorte tá focando. E fim da primeira etapa. Tamo ganhando. Gol nosso. Esse cabelinho style do Matias Teves. Ih. Falta acertar mais três finalizações no gol aí. Que... Caraca. Expulsa ele. Expulsa ele. Falta. Olha lá. Já fui reclamar. Mas, filhão. O que que tu pensa? O que... O que você passa? Não entendo. Árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Vamos lá. Sebaio. Ui. Passa. Que foi isso que eu fiz aqui com... É aí. Nossa. Calma, cara. Ah. Os caras ficaram brabo. Não pode mais ter habilidade no jogo. Os caras ficam brabo. Falha da defesa. Ele passa de passagem. Medina com a bola. Desculpa se eu sou bom. Bloqueio. Dez minutos pra acabar o jogo. Que isso? Eu fui agredido. Na moral. Isso aqui que fizeram comigo é sacanagem. E o juiz não marcar nada. Vou até dar zoom aqui. Ó. Ó. O maluco me empurrou. Ó. Me deu uma cotovelada. Você viu? Ah. Ele passou a rasteira e me empurrou com o braço, mano. E não foi nada. O juiz é muito... Olha isso aqui. Ô, véi. Isso aqui não é nada. O apito final e o começo promissor. Três pontos na bagagem. Na fase de grupos, ô Caio. Vitória merecida. Controlaram bem o jogo. E souberam aproveitar os espaços. Um ótimo começo nessa fase de grupos. Verdade. Vocês entendem mesmo do que é o futebol, cara. Eu fico impressionado. Os cabras são bons mesmo. Ah, a gente tá tendo aí a janela de transferência. Jinter foi pro Napoli. Luke Shaw foi pro Atleta de Madrid. Mazawi foi pro Real Madrid. Matheus Claus foi lá pro Espanhol. Brabo. Por empréstimo. Matheus Dias. Que quanto Matheus é esse? Saiu do Internacional e foi pro Toulouse. Por empréstimo também. Railan saiu do Cuiabá e foi pro Montpellier. Por empréstimo também. Olha o Hakimi. Saiu do PSG e foi pro City. Contratação mais cara do mercado. Doideira. Bruno Guimarães foi pro Milan. Contratação mais cara do meu passo. Sou o Hakimi. 82 milhão. Quem paga 82 milhão no Bruno Guimarães? Tem que ser muito bobo, né? O Bruno Guimarães que me desculpe, mas... Tem que ser bem bobo da cabeça pra fazer isso. Lele do Fluminense foi pro Colônia por empréstimo. Vitor Roque saiu por empréstimo pro Wolfsburg. Bom, jogo de volta. Agora na bomboneira. Vamos ver o Corinthians vai arrumar pra esse jogo aí. Primeiro jogo foi de 4 neles, mano. Aí tá ligado, né? Ó Atlético Paranaense. 3x0 no primeiro jogo contra o Bragantino. Acho que vai passar Atlético Paranaense. Tomara que a gente não pegue eles nas próximas fases. Tomara que chegue... Pessoal, chega a boca e Atlético Paranaense na final? Ia ser doideira. Bom, tamo aí. Time montado, escalado, definido, preparado. Bomboneiro é o palco. Então vem com a gente. Tem bola rolando. Tem bola rolando. Então vem com a gente. Sua tela, a promessa de jogaço. Fique com a gente. Fique com a gente. Evite uma derrota. É, vou evitar. Vou tentar. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. É hoje. Jogo de volta das quartas de final da Comebol Sul-Americana. Nossa! Aí Carlos Miguel veio bem. Brinquei ali com a zaga do Corinthians, né? Normal. A torcida pede, dá pra bater. Pra fazer. E agora, Carlos Miguel? E agora, e agora, paizão? Toma! Maravilha! Que espetáculo de gol! Pega agora? Villani, tem um jeito fácil e tem um jeito difícil. Olha esse gol. Olha que qualidade pra finalizar com tanta eficiência. Que isso! É o homem, não tem jeito. É o Teves, rapaziada. Teves 2. Esse daí é o famoso, conhecido. Teves 2. Teves 2. Agora eu se consagro. Por que o Carlos Miguel não vem folgar com o Teves, hein? Na moral, o bagulho ia esquentar pro lado dele, mano. Vai em jogo. A jogada é boa. Pega na defesa. Loubada, recupera no ataque. Defendeu. A bola tá viva. Ô, louco. Mó. Hél. Bom, terminou aí, ó. Final do primeiro tempo. Com oito minutos eu fiz o gol. Mítica bombonera. E o Corinthians vai, né? Mamando, né? Não vai tá tendo como. 7-2 finalização no gol já foi. 21 derrota já tá sendo. Obtendo mínimo 8,5 de nota. Tô fazendo 8,7 por enquanto. Atenção. Vem alteração. Ih, os caras vão colocar. Vão colocar o Yuri Alberto. Puts. Os caras vão vir como agora? Os caras colocaram a arma secreta. Cê é louco, bichão. Para com isso. Esse maluco colocaram o Yuri Alberto. No FIFA ele joga bem, tá? É bem perigoso ele brocar mesmo. Olha o cruzamento pra trás. Ih, ih. Lá vem os caras. Nossa, que defesaça. Nossa, meu goleiro foi. Meu goleiro foi sinistro agora. Ah, mano. Meu goleiro defendeu, mas foi mais ou menos. Defendeu, mas foi brinques. O Paulinho meteu caixa, mano. Os caras vieram fazer gol na Bomboneiro. Os caras não fizeram gol na Neoquímica, mas vieram fazer gol aqui. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. Ah, o goleiro espalmou a bola pra dentro. Um a um no placar, jogo aberto. Que isso, mano. Que isso. Só amarelo? Vem cá. Oi, irmão. Deixa eu te perguntar se acha que tá certo esse bagulho aí que você fez? Seu bosta. Foi mal, me passei aqui. Porque esse maluco aí tá tudo errado, cara. Esse cara aí tá errado, ele. Ainda saiu brabinho. Você tá brabinho com o quê, velho? Fez errado, parça. Fez errado. Tem que arcar com as consequências. Toma aqui, ó. Vem. Vem. Pode vir, vocês. A verdade é que eu queria acertar o carrinho no cara. Acabei acertando o carrinho, mas foi sem querer. Eu queria dar uma porrada em alguém. Quero bater em alguém. A verdade é que eu queria bater nesse Micon aqui, mas quase sempre eu tô longe dele. Nem sei quantos amarelos que eu tenho na Sul-Americana. Não sei se tá valendo a pena eu tomar mais um amarelo aqui e ficar fora da próxima fase. Mas o que eu tô querendo, eu tô querendo tomar um amarelo. Quer dizer, não tô querendo tomar um amarelo, mas tô querendo bater em alguém. Consequentemente, tomar um amarelo, né? Como é que é? Como é que é? Não escutei, vilano. No empate vai o quê? Desculpa, não entendi. Empate? Acho que não. No replay, quem sabe faz. Não tinha muito espaço. A marcação tava ali em cima. Mas ainda assim conseguiu fazer o gol. Nas costas de quem? Do Fagner, né? Tinha que ser. Agostinho Orbano. Obano. Orbando. Caraca, que nome complicado, hein, cara? Seis a um no agregado. Nossa, toma aí. Tome ali porrada. É isso que eu tô falando. O árbitro dá dois minutos mais. E acabou! Termina a decisão pra comemorar a vaga em casa. Lógico, né, amigão? Com certeza esse resultado agregado mostra que eles mereceram a classificação. Sim. Ela foi conquistada por um time que se mostrou superior no confronto. Concordo. Concordo. 10 de nota, 1 assistência, 4 finalizações certas, 1 gol. Vamos. Corinthians ficou pra nada. Ficou pra maluco. Opa! O bichão foi convocado pra Argentina. Eia, meu amigo, que isso. 50 gols na carre... Ó, já fiz 50 gols. 39 partidas, 50 gols. Meus primeiros 50 gols, 13 assistência. 55 milhões é meu valor de mercado. Argentina, aos 19 anos, Tevez está na seleção. Precisamos de um atacante no time, então foi fácil preencher essa vaga com o Tevez, declarou Lionel Scaloni. Com o Tevez no elenco, está claro que o novo treinador pretende dar mais tempero à equipe. Estou feliz que o professor tenha acreditado em mim e me dado a oportunidade de representar meu país. Esse é um dos momentos mais felizes e de maior orgulho na minha carreira até aqui, admitiu o Tevez. Lionel Scaloni não deixou de comentar a presença de Tevez na lista de convocados para a seleção. Ele está merecendo a chance. Eu acompanho os últimos jogos dele pelo clube e gostei muito do que vi. Tenho certeza que a camisa da seleção não vai pesar e de que ele será muito útil dentro do grupo, disse o treinador. Ai, papai. Vou assumir o lugar do Messi nesse time, deixa comigo. Aparentemente, já está definido quais são os próximos confrontos. Eu vou enfrentar o Caracas, mas aqui ainda não está, ainda não mostrou. Mas tudo bem. Então eu vou enfrentar o Caracas e a outra semifinal vai ser Argentina e Juniors e Atlético Paranaense. Tomara que o Atlético Paranaense ganhe para chegar a Boca Juniors e Atlético Paranaense na final. Vai ser bom. Bom, vamos jogar aqui contra o Arsenal para a gente terminar por hoje. E no episódio que vem a gente tem a nossa estreia pela seleção contra a Holanda. Apenas isso, né? Que doideira, cara. Foi para a seleção, paizão. Esqueça tudo. Esqueça tudo, paizão. Bora. Joga aí. Estamos em casa. Estou um pouco cansado, mas não pega nada não. Vai dar boa. Apenas confie. Bora. Hoje. Eu acho que não, cara. Olha lá, vem um homem passando ali, ó. Galopeira. 7-3 finalizando no gol. Tem uma taxa de sede no mínimo 25%. Eu acho que não. Alô, alô, Brasil. Vejam só onde estamos aqui, Bombonera. Onde que a gente está? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Com os comentários do bom amigo em casa. É a chance perfeita de disparar de vez na tabela. Nossa! Ai, eu tinha feito a maior loucura do mundo. Fui convocado para a seleção e esqueci como é que joga a bola. 1-4-5-1. Conta pra gente. Ele está querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Vilani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e para ganhar o jogo? E para atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Oh, me bateram aqui, velho. Oh, o que é isso aqui, velho? Oh, velho. Os caras estão dando sorte que nessa parte daí eu não estou no meu melhor dia, aparentemente. Desculpa. My mistake. My bad, bro. Bateu por cima, na área. Afasta a defesa na batida do Bescanteio. Todas as atenções se voltaram para o Cavani. Ixi. Que deve se aposentar ao final dessa temporada. Eu aposentei o Cavani, rapaziada. Pelo menos é o zum, zum, zum. Vamos esperar mais um pouquinho, Vilani. Porque essa decisão de parar, né? De se aposentar nunca é fácil. Tem várias coisas que devem ser levadas em consideração. É literalmente... ...a paixão dele pelo futebol. Mas a decisão é somente do jogador. Eu literalmente aposentei o Cavani. O maluco perdeu todas as oportunidades de jogo do mundo. Estão com sorte, hein, rapaziadinha? Acabou o primeiro tempo 0x0. E o Thévis não está jogando bem. Acho que mexeu com a cabeça dele esse bagulho de ser convocado para a seleção. Não sei se foi uma parada boa para ele, não. Acho que mexeu um pouco com a mente do homem. O que é isso? Olha aí, mano. O homem não está legal. Na moral, estou jogando nada nessa partida, mano. Se o treinador resolver me tirar, ele vai estar certo. Tipo assim... É o típico jogador que mesmo no dia ruim pode ganhar a partida? Sim. Mas... Eu... Não sei. Se ele escolhesse me tirar... Ele ia acertar. Nossa, o pé do cara foi na cabeça do meu jogador, cara. Defesaça. Acabou. Eu não sei se está bom para nós, não, esse empate aí. Estou um pouco preocupado. Aqui nós foi campeão. Aí, cadê a Copa? Aqui. Ah, nós está em... Nossa. Aqui nós não está nem passando, mano. Acho que só passam os quatro primeiros ali, né? Sei não, hein? Bom, mas o negócio é o seguinte. O negócio é que no próximo episódio a gente vai ter a nossa estreia com a seleção. Vamos ter Rosário Central e River Plate. Lá vem mais clássico. Aqui já... Não, ainda não computou. Então, assim. Vamos para mais um jogo contra o River Plate. Jogar pela Argentina. Acho que eu vou jogar esses dois jogos aqui pela Argentina. Meus dois primeiros jogos. Depois eu jogo outro Rosário Central contra o River Plate. Aí no próximo do próximo episódio nós voltamos com o Sul-Americana. Já chegando perto da fase final, né? Essa aqui já é semi. Esse jogo contra o Caracas. Estamos finalizando essa primeira temporada, hein? Estou ansioso para saber para qual time nosso queridíssimo Tevez vai. 50 gols na carreira até então, né? Nos primeiros 40 jogos ele já fez 50 gols e 13 assistências. O Cebajos fez 10 assistências. Ramírez, 9. Ah, estamos bem. De gol é incomparável. 50 gols é muita coisa. Muita, é muita coça. Enfim, rapaziada. A gente volta aí no próximo episódio para a gente fazer essa nossa estreia aí pela seleção. Me conta aí o que você espera. Você acha que vai jogar bem? Não vai jogar bem? Vai sentir a pressão? Não vai? Comenta bastante aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então é isso, rapaziada. Por onde fica por aqui? Enfrentamos o Corinthians hoje. Fizemos um jogo magistral contra o Corinthians. Os dois jogos a gente jogou bem. Enfim, vamos ver o que acontece agora nos próximos episódios, tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença. Valeu por estar comigo aqui mais um dia. Espero que você volte aqui mais vezes. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e eu fui.